Estamos chegando em Quadra, aqui na entrada da cidade a gente já vai vendo aqui o Parque dos Dinossauros. Quadra é a quinta cidade que nós vamos conhecer aqui na região imediata de Tatuí. Segundo o IPGE, em 2021, eram estimados 3.902 habitantes. Mais uma cidade que a gente encontra aqui, uma parte escural bem forte. Quadra é a capital do milho branco, aquele milho que faz mumpunzá, que faz canjica, olha que belezinha. Estima-se que a produção anual aqui, de milho branco em Quadra, seja de 12 mil toneladas. É muita coisa. Ele é o principal município produtor brasileiro de milho branco. Em 1912, Quadra foi oficialmente elevada a distrito de Tatuí. Em 1993, Quadra obteve a emancipação. Olha que legal aqui. Você viu o tanto de burro que tem ali? Se você colocar lá no Google a cidade de Quadra, colocar Quadra, São Paulo, e olhar por cima, parece realmente um quadrado, né? Parece um quadrado. É como se fosse dois quadrados colados um no outro. Eu vou ver se eu consigo deixar uma foto aqui. É bem interessante. Para chegar na cidade propriamente dita, demora um bocadinho, né? É, eu vou dar a estrada até essa rua de terra, que estava andando 11 minutos. Estava andando 11? É. A gente só andou dois até agora? Só andamos dois. Porque aqui ainda falta nove. É, é isso aí. Agora faltou oito. Um país que se faz com homens e livros. Escola João Inácio Soares. Um país que se faz com homens e livros. Um país que se faz com homens e livros. A igreja aqui e a praça ali. Aham. Olha lá. Quem sabe a gente... Aham. Olha o mapinha de quadra, como parece dois quadrados um do ladinho do outro. A igrejinha aqui de quadra. Igreja linda. Tem uma cruz ali. Aqui tem estádio municipal Praça Chico Vieira Uns passarinhos aqui, uma delícia Maritaca Eu acho que é Maritaca mesmo Ali é o que? Mercadinho? É, não tem nada Fulmerária Umas casinhas bem antigas Olha ali ó Aqui bem na frente, aqui em cima Ali tem um comércio, ali tem um chantêner, ali umas mozinhas Vamos dar uma olhadinha, a gente não almoçou ainda, já é uma e meia da tarde Só comemos as coxinhas Delícia Tem uma praça bem legal aqui na frente da Igreja Matriz E aqui já é o centrinho da cidade de Quadra É bem pequenininha a cidade Mas bem jeitosinha, bem arrumadinha a cidade Bem bacana Coloquei o carro aqui, agora vou até ali que a gente vai comer um salgado Aqui nessa rua, aqui no centro de Quadra Tem aqui uma lotérica bem pequenininha Olha o tamanho da lotérica Bem pequena Aí aqui fica a praça Aqui é o Detran Bem legal aqui, bem bacana A gente está aqui no quiosque da Fabiana Olha só Vamos provar o que? A coxinha Aqui na praça de alimentação Aqui na praça de alimentação de Quadra Pode? Olha que bonitinha Gente, super simpática, né? Aqui você vem, pode Olha o Cleiton, olha a fome Vai Excelente, bem temperada Ele é muito engraçado Está uma delícia Delícia A massa bem crocante Quanto que é a coxinha, Fabiana? Cinco reais Cinco reais a coxinha dela Maravilha A cidade é bem pequenininha, né? Não tem banco, né? Só tem um Só tem um banco do Cicred E é só dia de semana, né? Dia de semana É A cidade é bem pequenininha, gente Aqui eles ficam até a noite, né? Sim Geralmente os pessoal que abrem mais à noite Eu abro uma hora, né? Eu coloco meu menino na creche Mas a gente fica até a hora que não tem movimento, né? Eu gostei de filmá-la porque ela é muito simpática Desde a hora que a gente chegou Que o carinho é muito grande, né? Obrigada Não é em todo lugar que você encontra, viu? Não, eu trato meus clientes com todo mundo igual Ó, não falei pra você que ele ia gostar dos molhos? Que ele gosta Não Ele trabalha com... Coxinha deliciosa Obrigada Maravilha Aqui ela vende batata também Ali naquele rosinha lá vende açaí, né? Isso, milkshake Aqui nesse azul Vende doces Vende doces Muito gostosinho Estamos curtindo nossa tarde de domingo Tem coisa melhor? Vende geladinho Vende tudo, né? Aqui nós tem de tudo um pouco, né? A gente só não vende a mãe A mãe não vende Mas o resto a gente tenta vender, sim Muito legal A gente tem que tratar bem os clientes, né? O cliente faz o nosso dia a dia, né? Faz as nossas coisas Olha o sotaque dela Ela nasceu aqui em quadra Muito legal, né? Tenta fazer o máximo possível Pra agradar todo mundo, né? Que legal A gente também não é dada pra agradar todo mundo Sempre tem as críticas, né? Com certeza Mas graças a Deus aqui eu trago todo mundo igual Pra mim aqui não tem diferença, né? Igual a gente, 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 né? Saindo aqui agora Da praça de alimentação Elas chamam de praça de alimentação Achei super legal Saindo aqui agora da praça de alimentação A gente vai voltar ali Porque ela explicou pra gente Mais ou menos onde fica a prefeitura Não é aqui mesmo? Aqui, ó Foi ali Eu entendi que é nessa mesma rua Foi ótimo vir por aqui Porque aí deu pra mostrar aqui, ó Olha, tem um lago lá também, ó É, então vamos filmar aquele lago lá Vamos lá Aqui tem uma academia ao ar livre Aqui tem uns brinquedos das crianças Que bonitinho Tudo colorido, ó A cidade é pequenininha Mas é muito bem organizadinha, né? Muito Prefeitura aqui, ó Olha que legal Que chuva Olha que linda Que linda Muito legal Muito legal aqui a prefeitura Eu amo quadra Passo municipal Vamos lá naquele laguinho? Bonitinha, né? A frente dela Nossa, ela é linda Muito bonita mesmo Mas assim, a coxinha dela é bem... A massa eu achei diferente O tipo de massa É, a massa dela Eu também achei diferente Essa massa que eu comi hoje Eu nunca comi É, essa também Eu nunca comi essa massa Achei gostoso Só que ela não me lembra batata Ela me lembra Tipo farinha Isso Não lembra farinha? É uma coisa de farinha É como se fosse uma farinha diferente Não sei explicar Olha que legal aqui, gente Que legal Deve ser propriedade particular, né? Ah, sim Depois deve estar gravando Tem o SAMU ali Ah, é verdade Tem o SAMU Aí ela falou que tinha um posto de saúde Pro outro lado, não foi? Ou é pra esse lado aqui mesmo? Se você quiser subir por aqui, ó Por ali, ó Pra gente mostrar Que eu acho que tem Se eu não me engano ali A polícia militar Conselho tutelar As casinhas coloridinhas Bem coloridas A guarda A guarda civil municipal Será que é o posto de saúde? Será que é o posto de saúde? Não Não tem escrito nada? Nada Olha, mas tem uma ambulância ali, ó Ah, que lá é aí mesmo Igreja presbiteriana Aquele lago de novo Aquele lago de novo? É, pra subir ali agora É isso mesmo Deve ser o posto de saúde Do lado do SAMU, né? É Bastante verde aqui É isso mesmo Deve ser o posto de saúde É isso mesmo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL